A bonde das casinhas é o teu ovo litoral O decalcado que é pé, mas a pé é a novinha Passa a mão, tá muito preparado Exposição pra tudo Flui de macerado Pelo que é monstro Toca show Essa é monstro, é pura Você vem fortalecer É o vizinho, cai, o riadinho, me dê Guardando a quebrada de dia até de noite Tornando de vinho, batata é o ar do doze Transparente, médio, sexo, chique e elegante Tenho a humildade, seja perseverante Só falo verdade, vou mudar bem dia Devo num sorriso, mas é mó difícil, muita minha vida Tenho a maior capacidade, subo no papo, faço meu valor É o longo e o menor na praia grande, é o teu Ponte das casinhas, eu vou da praia grande Mas é contigo Ponte das casinhas, eu vou da capa Ponte das casinhas, eu vou da capa Ponte que é o caso, que é pé, mas a pé é a novinha Passa a mão, tá eu e o menor Pra banal, 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 escula, show Ponte preparada, a história Ponte da vila, do sapo, que tal bastante Litoral é zona sul, tudo nosso, você tá ligado Afumando três pra um, na qualidade os menor é tranquilo O moleque é brindado com o papai do céu É o longeiro, é o Tony gravando com o vídeo Caralho, velho, velho, bravo Esquece, esquece, esquece É o que era, velho.